Bem gente, no momento a situação é o seguinte, horas o computador até liga, mas tem horas que não pega de jeito nenhum. Por exemplo, se eu ligar ele e abrir uma live, ele pode até funcionar, mas ele só vai funcionar até eu desligar o computador ou então ele dá um travadão geral e não pegar mais. Mas nesse caso, depois que eu desligar ou então que ele der o travadão, ele vai passar dois ou três dias para poder eu ligar e ele pegar novamente. Então eu pensei o seguinte gente, eu estou soltando um QR Code nesse vídeo para quem quiser e poder me ajudar. O QR Code não tem um valor, você doa quanto você puder. Eu vou ser muito grato independente do valor da sua doação. E a você que gostaria muito de fazer uma doação e ajudar, mas não pode, e torce para que tudo dê certo, eu agradeço do mesmo jeito e sou grato a você na mesma forma. Então é isso aí, vamos torcer para que tudo dê certo e que Deus nos ajude. O que é isso, já estamos na trocação ali já. Opa, derrubaram o meu parceiro aqui em cima. Agora atrás do prejuízo, já derrubaram o parceiro lá em cima. Ai, tem dois, velho. Para mim tinha um só. Adão. Salve, salve, Adão. Seja bem-vindo, cara. Ih, morreu. Ih, morreu. A gente morreu primeiro de quem morreu. Como é que pode um negócio desse, hein? Deixa eu jogar. Eu solto o código de equipe, gente, na live. builerin.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.nyoutube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.y